Vou depositar na conta do primeiro, 100 dólares na conta do primeiro no csgo.net. Vamos lá, cupom ator, 3, 2, 1, oi! Quem ganhar vai levar 100 dólares no csgo.net usando o cupom ator, né? Vai pra 140 dólares porque o cupom ator dá 40% de bônus no depósito. Vamos ver quem vai ser o grande e felizado e a gente vai tentar pegar uma faquinha, uma luvinha, alguma coisa top pra sua pessoa. Ih, jpndub, jpn tá direto aí na live, ele tá aí, velho, ele tá aí, né, pro jpn. Ah, ele tá aí, ó, já mandou um de malucão, eu falei que tava e ia voltar, tá aí, velho. Vamos lá depositar na conta do jpn, tá aqui, já entrei na conta dele, tamo aqui na conta de jpndub, que inclusive já ganhou uma faca na minha caixa aqui no csgo.net, fala dele. Vamos ver o perfil dele, o que que ele tem? Inventário, não tem nada mais, jpndub está 100% rapelado. Sendo assim, vamos depositar aqui na conta dele via PicPay, usando o cupom ator, que dá 40% de bônus, a bagatela de 100 dólares. Usando o cupom ator, os 100 dólares vira 140 dólares. Vamos lá, agora depositar via PicPay. Pô, tá muito fácil depositar no csgo.net via PicPay, viu, clã? Aí, já depositei aqui, naquele jeitão. Ó, depósito concluído com sucesso. Vamos lá, guys, tá aqui, ó, 140 dólares, cupom ator, 40%. Além dos 40% do cupom, tá, você ainda pode participar do sorteio das 14 Dopplers, tá? Você vai ter 100 chances de ganhar uma dessas 14 facas. Valor total dessas facas, 36 mil reais. Pra participar, é só depositar no csgo.net, usando o cupom ator e preencher esse formulário. Cada dólar depositado é uma chance, é como se você estivesse adquirindo ticket. Depositou um dólar, você tem um ticket. Dois dólares, dois tickets. Dez dólares, dez tickets. Como eu depositei pra você 100 dólares, você vai ter 100 tickets nesse sorteio. Vamos lá, amém? Eu quero ganhar pra você uma faquinha. Pode ser a faca mais barata que eu quero pra você essa faca, irmão. Uma faca mais barata, mas uma faca bonita. Tipo essa falcão aqui, que já é bem bonitinha. Vamos lá, eu vou fazer três tiros com 1.50. Três tiros com 1.50. Um. Dois. Três. Agora a gente vai meter um tiro de 22%. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente volta. Reseta a estratégia. Reseta a estratégia. Resetou, resetou. Três tiros de novo. Ai, meu Deus. Um. Dois. Três. Até agora a gente só gastou o bônus, tá bom? A gente depositou 100, gastamos o bônus. Agora mais um tiro, só que agora eu vou meter 25%, velho. 25.05. Fé! Tá lá! Porra! É isso, mano. É isso. A gente resetou a estratégia. Pá, pá, pá. Pum. Pá, pá, pá. Pum. Já ganhamos aqui uma faca de 80 dólares pra ele. Depositamos 100. Gastamos 40 dólares do bônus por causa do cupom ator. Em vão, que não ganhamos nada. Porém, na hora que chegou no saldo real, já ganhamos a faquinha de 80. Temos 70 dólares pra tentar uma luva pra ele agora. Uma glove. Uma glove. E vamos. Naquele jeitão, mano. E eu quero uma glove bonita pra ele, velho. Ó, essa mangrove aqui deve ter badaras, essa badaras, essa badaras. Agora, essa de 70 deve estar no mínimo, minimal wear. E vai combinar muito com a faca dele. Vamos fazer a mesma estratégia. Três tiros com 1%. Um. Dois. Três. Deus do céu. E agora, um tiro com 25%. Fé. Que merda. Nossa, eu achei que ia parar, velho. Vamos lá. Reseta a estratégia. Reseta a estratégia. Reseta. Reseta. Três tiros. Um. Dois. Três. Três. E agora, mano? Vamos meter o all-in, velho. Ah, por favor. Tá lá. Viu? É isso. Faca e luva pro JPN. Depositamos 100 dólares. Pegamos uma faca de 80 e uma luva de 70. Profite absoluto na calma. Três tiros errados, um tiro certo. Três tiros errados, um tiro certo. É assim que se faz. Tem que confiar no rei do profite. Cupom ator. 40% de bônus. Tá aí, ó. Inscrito, trajadão de faca e luva. Naquele jeitão. Fechou? 100 dólares. 100. Virou 140 por causa do bônus. E ganhamos aqui essas duas skins. Agora é só a gente esperar chegar a faca e a luva do JPN. Ele deve estar como? Muito feliz. Olha a mensagem que ele mandou. Saulão, Deus te abençoe. Muito obrigado novamente. E conta comigo para o que precisar. Sei que não tenho muito, mas ofereço sempre minhas orações. Deus te abençoe. Irmão, você está me oferecendo a coisa mais grandiosa desse mundo, irmão. Obrigado de coração, viu? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, men. Espero que você fique... Eu espero que você fique muito feliz com esse presentão aí. Ó, a luvinha veio minimal wear. Ok, ok. Vamos aceitá-la. Está aqui, ó. Pouco usada. Já está no inventário. Vale 75 dólares. Aqui no site está falando que valia 70. Vale mais do que o site está falando. E agora é só a gente esperar chegar a faca dele. A gente não vai desistir dela, não. Olha essa luva dele, irmão. Volt 0.138. Ó. Bonita. Vai combinar demais com a faquinha que vai chegar. Ó, voltou a faquinha. Vamos pegar de novo a faquinha para ele. Porra, agora tem que vir essa faca. Pelo amor de Deus. Chegou a faquinha do JPN. Veio testada em campo. Vou aceitar aqui agora. Está aí, JPN. Parabéns, meu lindo. Ganhou a faquinha. Vale 90 dólares ela. Mano, vou fazer um cálculo aqui. Na moral. 74 mais 87. 160, irmão. A gente depositou 100 dólares na conta dele. E tiramos 160 dólares. Vamos inspecionar a faquinha dele lá dentro do jogo. Mano, é a estratégia. A estratégia do puro e lindo Profit. Vamos ver. Toma ali a faquinha dele. A faquinha veio com um float meio ruim, tá? 0.37, mas é uma faca. E vai combinar demais com a luva dele. JPN, você foi o primeiro sorteado da live. Você foi o primeiro que já deu bom. Já saiu com faca e luva. Um beijo no seu coração, meu lindo. Aproveita seu kit. Cupom ator no csgo.net. E não se esqueça de participar do sorteio. Dos 36 mil reais em facas Doppler. Para 14 vencedores. Apenas para as pessoas que depois estarem usando o cupom ator no csgo.net. Valeu. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho